THG Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você quer me fazer lindo e me fazer lindar E você quer ver se eu curtir se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo Comigo, pode contar Duvidi da luz, usar o sol Tenha calor, dúvida até da verdade Mais ouvi, minha amor Mais ouvi, minha amor Duvidi da luz, usar o sol Tenha calor, dúvida até da verdade Mais ouvi, minha amor Mais ouvi, minha amor Mais ouvi, minha amor No mundo do amor, eu vou viajando Quando a luz encontro, o sol tá acabando A luz encontro, o sol tá acabando